Vai se encontrar num lugar aqui, peraí É, eu quero, eu quero, aliás, estar presente nessa situação Oh, 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 oi Qual foi, qual foi? Que pega, Rian? E aí, Tati, tá me ouvindo? Qual é a situação aí, apavorando o meu cria e eu, seu comédia? É o que, seu pau na lomba? Se eu te pegar, eu vou te encher de porrada, seu comédia Quer que eu chame o teu terror pra te amassar de novo, ou ramelão? Quem é teu terror, que botou o dedo na tua cara e fez tu ainda dar uma chupadinha? Calma aí, mano Deixa eu sair do rádio, velho, os moleques falam muito Vai tomar num, pô, tô tentando arrumar uma discussão com a amiga aqui, os caras gritando, tio Não pensa que tu, do porquê tu é da facção da minha irmã, que eu não te amasso também não, viu? Seu vacilão Por que que tu tá apavorando o meu cria e aí? Por que que tu tá apavorando o fumaça, seu comédia? Por que que tu tá apavorando o amigo? Se eu te pegar, eu te encher de bala, irmão Tá entendendo? Tu nem desce pra pista hoje não Por que se eu te pegar, eu vou deixar essa tua cara toda furada, tá pegando a ideia? Igual asfalto, igual asfalto ruim, meu parceiro Vou descer pra pista agora Se tu descer pra pista, eu quero ver Eu quero ver Se eu trombar, a gente de roxinha vai tomar um tiro na cara, seu comédia Tá pegando a visão? Fã de Naruto Demorou, demorou isso mesmo, é isso mesmo Comédia Fã de Naruto é foda Bora, 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 bora Que agora nós vamos pegar esse cara também Vamos, meu parceiro